Sucesso! Um brilho é o nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Alô! Eu e... Que era amor na vida inteira Te amo tanto Eu te amo tanto Vai, você cantou! É a Lumina e a Luz do Lão É a Viniveste e o Filtraçado É o Romagadinho Alô, Ferane no feijão, atacada no feijão Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, tu me amou, né? Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Agora! Eu e você já tá descrito nas estrelas Fica comigo a vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto Vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Mais uma vez! Eu e você já tava descrito nas estrelas Que era amor a vida inteira Eu te amo tanto Agora! Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Vai! Olha o Pix, fã aí! Faz o Pix pra mim Vai de Pix, fã! Vai, Zé Cantor! Faço, Michele França Nazareno Maia Madeirena Geovane Jerônimo K Bora, Davi! E quem gostou dá um gritão aí Obrigado! Valeu, Júlia, tá acendendo! Eu digo carro pancadão 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 Agora! Olha, eu mudei quatro rodão Suspensão A BRLCDs Montando as metades Botei banco de cor e umas novinhas pra animar A mulherada quer E a mulherada quer A mulherada gosta A mulherada brilha A mulherada gosta Tererera, terê de pau É que perdeu o carro pra galera enlouquecer Um tererê, terê, terê, vai Tererê, terê, terê E carro pancadão É noite pancadão Carro pancadão Ei! Carro pancadão E carro pancadão Carro pancadão Ei! Carro pancadão Chama na virada No sumir Que na batida Alô Carlos Aristides Cadê você? Uuuh! Tchou, tchou, tchou Alô João Vitor Rico Cadê tu, João Vitor Rico? Tchou, tchou, aê MR Box Mário Uh! E eu vou beber Por quê? Uh! E eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Vai! E eu vou beber Beijar na boca e fazer amor E hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pra as novinha pra gente sair Hoje é ousadinha, é pura condição E as mina tudo louca em cima do meu faredão Eu vou beber, porquê BRLCDs, mandando as melhores Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porquê A namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Fazer amor D&D Solano, Eduardo Solano D&D Solano Show Vai, B Alucato, Alistinto, Celso, Luiz, Favisson, Rogin Lelevan, Chocobon, Carlos Lima João Vitor Rico veio Ele não aguentou a focada e veio pra cá João Vitor Rico Pega o Guanabara e vem dançar Cezé cantou E tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Na boa distância dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Que me ama Alô, auê Quem tá feliz, joga a mão e canta sim Vai Tchê Pega o Guanabara e vem Vem se juntar Cuida de mim Eu cuido de Alô, Chiqui dos boi Pega o Guanabara e vem curtir E tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora a distância dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Que me ama Arruma a Vale Vem se embora Vem se juntar com o teu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o teu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Uh! Show! Show! Essa vai tocar na branquinha do Reginaldo Rô da Cadiz Rancho e Viratanha Cupido Stone Rapariga de vaqueiro Vai lá carente solteiro Carente solteiro Mas só vou agarrar Rapariga de vaqueiro Vai lá carente solteiro Joga no mundo de Jonathan C.D. Puxa a bandeira, João Show! Segura a casa LX O dono do forró Vai! Vai, farampa! Uh! Olha que eu vou pra vaquejada De uma alegria Cheio de saúde Igual um cavalo inteiro Eu vou cair na farra De janeiro a janeiro Só pra comemorar Minha vida de solteiro Seu garçom Bota a bebida Tira a mesa E enche o copo Que eu quero ver Mulher pepa Eu tô daquele jeito Que a mulherada gosta Ela é carente solteiro Carente solteiro Eu só vou... Alô, Maís, Alana Calé e solteiro Carente solteiro Carente solteiro Eu só vou agarrar Rapariga É rapariga de vaqueiro Rapariga de vaqueiro Olha que eu quero ver É rapariga de vaqueiro Rapariga Olha que eu só vou agarrar Rapariga de vaqueiro Alô, Jefe Jefe João Vitor Rio Os meninos estão aqui com nós Seguidor do Zé Cantor Vai, vai, Zé Cantor Chega, chega, chega Olha que eu vou pra vaqueijada De malicuia Cocheio de saúde Igual um cavalo inteiro Vai, negão garçom Só pra comemorar Minha vida de solteiro Seu carro Vai, não, Josi Vai, não, Josi E eu sou como Eu quero ver mulher viva Eu tô daquele jeito Que a mulherada gosta Ela é carente solteiro Carente solteiro Só vou agarrar Rapariga de vaqueiro Ela é carente solteiro Carente Olha que eu só vou agarrar É rapariga de vaqueiro Rapariga de vaqueiro Só vou agarrar Rapariga de vaqueiro Tome, 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 tome Olha que eu só vou agarrar Rapariga de vaqueiro Tomeira cara Darixides Celso Luiz Fábio Soco Alô, Roginho Leile Van Chocobo Uh Falou, Isaia CD Só faltou Tu Isaia CD Atenção as loiras As morenas e as ruivas Uh É forró até o dia amanhecer Davi Geronimo Car Davi Geronimo Car Uh Hoje tem forró até o dia amanhecer A noite toda eu quero ver você dançar E hoje tem forró até o dia amanhecer Cachaça e rapariga até o dia arraiar Oh Chama, chama elas que elas comem Toma o forró Chama, chama elas que elas vêm Toma o forró e botar as casas dançadas Alô, a morena e a ruiva Alô, a morena e a loura Alô, Joãozinho Valdina Marapoga Uh Alô, a morena Alô, a morena Alô, Vanderlei Alô, a morena e a ruiva Alô, a morena e a loura E a morena e a ruiva Alô, a morena e a Oi, na loira, junho Olha que loira diferente Junho, quer pra tudo Olha que o eca Alô, o alô, o alô, o melhor do Brasil E hoje tem forró, tem piseiro A noite toda eu quero ver você dançar Dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia arraiar Chama! Ou chama, chama elas que elas vêm Toma o forró, monta elas pra dançar Dançar Ou chama, chama elas que elas vêm Toma o forró Cadê tudo aí? Deixa lá, cadê o joelho do ar, não? A loura, a morena E a morena Show, show A loura, a morena e a ruiva A morena e a loura E a morena e a ruiva A loura, a morena e a ruiva A morena e a loura Olha a morena e a loura E a morena e a ruiva Vini, feste, fio, traçado, roma, gata, desúdio do Brasil Menina, gata, desigar, rio Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora a distância Tu me ama Mudando em cidade Prova Que me ama Arruma a Vale e vem se embora Quem sabe diz Quero ver Vini, peca, cana, vale, vem Vem se juntar Nenê Peca, cana, vale, vem Peca, cana, vale, vem Cuida de mim Show E peca, cana, vale, vem Tronaga, diz Vini, feste, fio, traçado Você encontra tudo isso lá na Diego Confecções Menina, gata e KR1 Estourou E na gostosidade do beijo gostoso Seu corpo no meu Namora a distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudando em cidade Prova Dá-lhe cedês Gravando ao vivo Arruma a Vale e vem se embora Cuida, bebê Vai Pega a Vale e vem 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 se juntar Rafael, abri Pega, cana, vale, vem Vem, vem, vem Pega, cana, vale, vem Cuida de mim Andele é Martona e me abre a moções Chega E peca, cana, vale, vem Ninho, ninho Pega, cana, vale, vem Vem se juntar Com seu nenê E peca, cana, vale Pega, cana, vale, vem Cuida do rei Que eu cuido de ti também Pega, cana, vale, vem É pra amanhecer E piripiri Simão Oi, sal no cabeção Pixfam Pensou em apostas online É Pixfam Um, dois Repertor atualizado Pra cima Fire, on fire We're normal and chaos But this must desire Together we're winners And say to parada Control and something where sinners But don't let them ruin Our beautiful rhythm Fire, on fire We're normal and chaos And this must desire Together we're winners And say to parada Control and something where sinners Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar no meu piseiro, o som do paredão As bebês senta pro chefe E vem cair no dia o manteiro Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar no meu piseiro, o som do paredão As bebês senta pro chefe Aumenta o som aí que hoje a noite é sempre Tem que irote, tem um bis, na puta é pra gerar Mas não é o cara, eu morei na sua em carvalho Eu tô no? É aí que hoje eu vou me derrubar Ai, vai, vai, está ali certeza E Jonah está no Cê Deus E aí, Carneiro Neto E TT Carneiro a chefa E aí, Paulo Ricardo E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Vem dançar no meu piseiro, som do paredão As bebês cê dá pro chefe E vem cair no desmonteiro O jarute é nosso e o jarute promete Vem dançar no meu piseiro, som do paredão As bebês cê dá pro chefe E vem cair, aumenta o som aí Que hoje a farra é sã E virou, eu li, tava até pra gerar Maridão no talo, morena só ele cavalo Eu não tô nem aí, hoje eu vou me desmonteiro O nome dele é Bertinho, Bertinho Útil Mix, Útil Mix Chega com confecções O nome dele é Bertinho, Bertinho O nome dele é Bertinho, Bertinho Olha que já deu meia-noite, eu só quero curtir Mas a noite... Ei, ei! Mudaria não, mudaria sim, mudaria não, mudaria sim, mudaria não, mudaria sim, mudaria não, vai! Olha que a festa tá legal, mas vou ter que ir embora A mulher tá ligando, passou de onze horas Mas a culpa é minha e eu não posso reclamar Eu era solteiro e inventei de casar E já deu meia-noite, eu só quero curtir E mas eu tô cansado também, eu me desmontei Putaria não, putaria sim, mudaria não, putaria sim, mudaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria... Ei, Martinho e minha gravações! Olha que a festa tá legal, mas vou ter que ir embora A mulher tá ligando, passou de onze horas A culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro e inventei de casar Deu meia-noite, mas eu tô cansado também, eu me desmontei Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria, putaria não Ei, Martinho e minha gravações! Homem da patorrilha! Putaria não! Rapaz! Putaria não! Ei, 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 ei! Papinha divulgações! Chegou, foi cedo, papinha! Show! Show! Essa é a cantora! Su-su-su-sucesso! Saulo Cabeção! E Saulo Cabeção! Vai! Emmanuel Barrão! Tira o pé do chão! Vai! Vai! Mais agitos! Estourados! Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada na vinte e tente No bailão joga o bumbum Coração de gelo, mas a rada é quente Carinha de bebo, mas ainda cedo Se aflachando por homeninho Tá! Tira o pé do chão! E a minha vida em c 숨, v. Coração de Gelo E olha a setadinha dela, muito doidorinha E olha a setadinha dela, muito gostosinha E olha a setadinha dela, muito gostosinha Eu vou bater, bater palma 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma